Laércio, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a transformação digital para a TOTUS. Transformação digital para a TOTUS é quando você pensa na convergência ou na evolução de você sair de uma empresa tradicional, baseado com baixo volume de dados, com baixa previsibilidade de consumo, para algo que tem escala, que você tem um grande volume de dados, um grande compartilhamento de informações, e que isso faz com que você tenha que se preparar para você fazer a gestão do seu negócio, baseado exatamente em informações de cada um dos seus clientes. Perfeito. E como é que a TOTUS está se preparando para atender a essa nova demanda? A TOTUS se preparou nos últimos anos para exatamente atender a demanda da transformação digital, ela mesma se transformando digitalmente. Então o primeiro passo que nós fizemos foi como que a TOTUS deveria trabalhar para ela ser uma empresa que passou por todo esse processo. Hoje nós temos mais de 30 mil clientes, então primeiro a gente precisaria dar o primeiro passo, entender o que era necessário ser feito, colocar nos nossos produtos, nos nossos sistemas, e aí sim começar a influenciar todo esse ecossistema ao redor de todos os nossos clientes. Nós elencamos e acreditamos que tem três grandes pilares importantes para você fazer uma transformação digital. Primeiro é cultura e ambiente, depois é processo e atendimento, depois oferta e portfólio. Por que isso tem que ser ajustado à cultura? Quando você fala de um momento onde tudo o que está sendo feito em transformação digital está baseado pelo fato das pessoas, da sociedade, terem desejado se conectar e compartilhar informações, você precisa ter na sua empresa um ambiente preparado também para receber essas informações, para compartilhar informações, ter pessoas que realmente façam com que esses dados realmente se transformem em conhecimento dentro da sua companhia. Então tem um lado cultural, primeiro você precisa mexer na cultura da sua empresa para interpretar o movimento que está acontecendo no mundo atualmente. Segundo ponto é o ambiente que está nesse mesmo pilar. De nada adianta você entender o que está acontecendo e você continuar com uma estrutura, com um ambiente, seja de escritórios ou do seu dia a dia, muito próximo daquilo que era no passado. Aí temos que falar um pouquinho de processo e atendimento. Não adianta você fazer tudo isso e você continuar com processos lentos, difíceis, burocráticos. Então se pensa em uma empresa que tem que ter escala, geração de previsibilidade, você tomar ações de acordo com as coisas que vão acontecendo, processo ágil é fundamental. Atendimento. Você tem que também atender muito bem o seu cliente, porque se você não atender o seu cliente dessa maneira, de nada vai ter adiantado você ter mexido na cultura, no ambiente e no processo. E por último, tão importante quanto, a parte de oferta e portfólio. Quer dizer, como é que você vai ofertar os seus produtos nesse novo momento? De que forma você entende que você vai continuar atendendo cada um dos seus clientes? E por último, portfólio. Com qual produto? Muitas vezes, num processo de transformação digital, você descobre que você tem que reduzir o número de produtos, você tem que evoluir produtos para que você realmente tenha uma empresa totalmente adequada à transformação digital. E o que é importante, que em cada momento de transformação digital, uma pergunta seja sempre respondida. Quer dizer, o que eu estou resolvendo para o meu cliente nesse momento? Quer dizer, enquanto a gente achar que aquilo que a gente sempre fez é realmente a certeza do sucesso futuro, nós não vamos caminhar. Agora, se a cada momento, a cada mudança, a cada evolução, a gente dizer assim, estou conseguindo endereçar uma dor no meu cliente? Estou realmente sendo prioritário para o meu cliente? Eu acho que aí as empresas começam a viver um momento de transformação digital. Exatamente o que a Tosso está fazendo dentro da sua própria estrutura. E era a minha próxima pergunta. Quer dizer, como é que esses pilares se traduzem no que a gente está vendo aqui hoje? Os três pilares que eu mencionei, que se traduzem realmente num trabalho imenso que a Tosso fez. Foi uma jornada de quatro anos. Nós elencamos que uma jornada de transformação digital não é inferior a quatro anos. Nós estamos no final do segundo ano, onde nós aplicamos todos esses conceitos, esses três pilares, dentro da própria operação da Tosso. Quer dizer, nós investimos na cultura, simplificamos a cultura da Tosso, simplificamos, geramos o ambiente, que é exatamente a inauguração da nova sede que estamos fazendo nessa semana. E mexemos em processo. Mexemos também na forma de atender, na oferta e portfólio. Perfeito. Agora, com toda essa movimentação, como é que o atual cenário político e econômico do país impacta o movimento da empresa? Quando a gente olha tudo o que está acontecendo no Brasil, acho que o Brasil precisa se conscientizar que as reformas que estão aí não pertencem ao presidente A, B ou C, não é um nome, e sim ao país. Quer dizer, se nós realmente queremos ser um país competitivo, voltar a crescer e lutar em condições de igualdade naquilo que está acontecendo lá fora, a gente precisa das reformas estruturais desse nosso país. Nós não temos mais espaço. Quando a gente fala das organizações exponenciais, quando a gente fala de você realmente utilizar, que eles falam do termo de você procurar ter uma demanda de produção quando você tiver uma demanda de oferta, quando você precisar realmente investir, significa você ter trabalhos diferentes daquilo que a gente tem em uma legislação trabalhista que nós temos aqui no Brasil. Quando a gente fala de você poder desenvolver qualquer coisa com qualquer empresa, não é terceirização. Isso é competitividade, que muitas vezes faz uma única coisa, faz muito melhor do que quem tem que fazer tudo, como manda a legislação atual. Então, terceirização, você não poder terceirizar, não poder trabalhar a sua atividade core, fora, dentro da sua própria empresa, são tudo coisas assim que eu acho que o Brasil precisa evoluir, não só no lado trabalhista, no lado tributário, para que a gente volte realmente a ser muito mais competitivo. O Brasil nos últimos 3, 4, 5 anos teve um desaquecimento, e quando a gente olha o cenário de recuperação, não é que nós precisamos recuperar só esses 3, 5 anos, nós precisamos recuperar 10, porque quem estava junto com a gente evoluiu nesses anos. Então, torna cada vez mais difícil essa missão, se a gente realmente não encarar de frente e dizer as reformas não pertencem a nenhum partido, as reformas não pertencem a nenhum candidato, pertence ao país, e o país tem que lutar para que isso aconteça. Quem vai estar lá no dia seguinte? A gente vê. Perfeito. E só mais uma questão, Alércio. De um lado você tem reformas que precisam ser aprovadas, e de outro você tem negociações a respeito da reoneração do setor, por exemplo, e tal. Como é que o setor está se mexendo em torno disso? Como é que a TOTS está se movimentando em torno disso? O setor está trabalhando bastante unido na questão da desoneração, oneração agora, que o setor de TI foi o primeiro setor a conversar com o governo lá atrás, dizendo o seguinte, se nós tributarmos de uma maneira diferente o INSS, nós vamos aumentar a arrecadação e vamos ter uma equalização do pagamento de impostos. Lá atrás, em 2011, nós tínhamos empresas formais e uma série de empresas, PJs, terceiros, uma série de coisas, onde você tinha um pagamento da seguridade muito menor do que acabou acontecendo quando você teve um percentual sobre a receita líquida. Então a ideia era, assim, todo mundo pagar a mesma coisa. Com certeza nós vamos pagar menos. Isso acho que é o centro de qualquer reforma trabalhista, reforma tributária que tem que vir pela frente. Lá atrás, quando teve o percentual que era sobre a receita, nós geramos mais de 100 mil empregos, na verdade 80 e poucos mil empregos, não chegou a 100 mil, 80 mil empregos, nós aumentamos a arrecadação de todo o setor em si. E o tempo passou, em 2015 veio a não obrigatoriedade, e agora veio o retorno para você tributar 20% sobre a folha de pagamento. O que a gente vem discutindo muito é o seguinte, cada vez mais nós vamos ter mais sensores ligados aos sistemas do que pessoas. Tecnologia é uma coisa que todos os cidadãos que vão depender da seguridade lá na frente, vão utilizar. Então, você tributar só quem produz software, componente de software, tecnologia, no nosso país, e quem está lá fora você não tem essa tributação, uma tributação menor do que até o que tem aqui no país, você acaba gerando o quê? Uma conta que não vai fechar. Quer dizer, cada vez mais todo mundo vai, de alguma maneira, se aposentar. Ao mesmo tempo, só que poucos vão, de fato, trabalhar com tecnologia. Então, quando a gente coloca o setor de tecnologia da informação, só com um regime, não digo diferenciado, é um regime. Aquilo que eu venho defendendo muito, ninguém quer pagar menos, a gente quer pagar o justo, mas quer que todo mundo pague para a conta realmente fechar lá na frente. Então, quando você diz, para pegar um percentual sobre a receita líquida das companhias, e esse valor vai financiar a seguridade do país, com certeza vai fechar a conta. Porque cada robô que começar a trabalhar, alguém vai cobrar por esse serviço, e vai ser tributado. Se tiver um IoT, também vai ser tributado. Ao passo que, da maneira que está hoje, simplesmente que vai pagar a conta e a conta não vai fechar, nós já falamos isso para o governo, é exatamente o trabalhador. Eu acho que o trabalhador tem que ser mais um componente nessa nossa escalada de todas as reformas e que a gente tenha uma tributação muito mais justa, muito mais direcionada, no caso do serviço, sobre o serviço gerado.